Agora que a gente já entendeu toda a subdivisão, pra mim vem a parte mais difícil, que é conseguir pensar na subdivisão, tocar a subdivisão, mas não executar a subdivisão. Como assim? Pensar, tocar e não executar. Eu penso nela, eu sei que eu tenho esses acentos a cada sete semicolcheias ou a cada sete dessas batidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, tô pensando nelas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, só que eu tenho que imaginar essa subdivisão na minha cabeça, pra que eu possa tocar só o acento sem precisar tocar a subdivisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu tenho os dois sons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal! Vamos pensar nos dois sons então. Vou botar o 7 pro prato. Ah! Você não tem bateria em casa? Então eu vou botar o 7 pra mão direita e o 4 pra mão esquerda, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! Você prefere o contrário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal! Já entendemos o 7 contra o 4. Agora é só entender como que a gente vai transformar isso em música e como que a gente vai passar isso pro baixo, pra guitarra e como que eu vou fazer uma levada de bateria pra isso, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo encontro, claro. Até lá! Obrigado pela atenção, hein?